Eu tento muito, mas quando eu vou perceber, eu fico pensando que é apenas uma coisa da minha cabeça. Mas é mesmo, esse negócio de tentar muito é coisa do homem, é da carne. Ele usa a palavra tentar, ele usa a coisa da minha cabeça. É, é da carne, eu mentalizo, tento, esforço. Não, só peça a Deus que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera bem nenhum. E comece a praticar o Evangelho. O Evangelho manda você perdoar, perdoe. O Evangelho manda você amar o inimigo e orar pelos que perseguem você. Obedeça. O Evangelho manda você tratar a vida de um certo modo, com fidelidade, verdade, pureza. Faça. Obedeça. À medida que você for obedecendo, sem que você perceba, a fé vai ganhando musculatura dentro de você. Por isso é que se fala do exercitar a fé, porque a fé é um fenômeno divino exercitável pela prática. E pela prática, em amor. Ela atua pelo amor. E você vai fazendo sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Ela é a certeza de coisas que se esperam, não de emoções ou de sentimentos, não. Uma convicção plantada em Deus. E a gente começa a andar obedientemente na direção indicada pelo caminho, pela vereda definida do Evangelho. E à medida em que praticamos, a fé vai crescendo como um dínamo, acendendo luz cada vez maior dentro de nós. As coisas viajam de fé em fé, como Paulo diz, de fé em fé, de glória em glória. Mas começa de pequena fé e vai. Jesus disse homens de pequena fé, porque às vezes a fé é muito pequena, é quase uma não-fé. Mas o cara que tem uma fé mínima, mas quer ter fé e faz o que eu estou dizendo, já repeti três vezes só hoje aqui, chegará lá. Ouça esse meu recorte umas cinquenta vezes, que você vai entender e escreva aí no meu portal sobre o exercício da fé, por exemplo. Vai lá, Gabi. O exercício da fé. Você vai chegar, mas tem que praticar um dia depois do outro, não tem nada mágico. É de fé em fé, para que seja de glória em glória. Benefícios da decisão de semear o bem e caminhar no exercício da fé, olha. Está aí para ele. Bacana. Então chega aí, meu filho. Comece a ver tudo que você for encontrando. Vamos lá. 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 Obrigado.